A morte do apresentador mexeu com a emoção de muita gente. Aqui no Paraná, a nossa equipe de reportagem acabou conhecendo uma família de contenda que adorava o Gugu. Quem era essa família? Você vai ver a partir de agora. Balança. O dia foi dividido entre o cuidado com os gêmeos e as lembranças do apresentador que mudou a vida da família. Chorei muito, porque é muito triste uma pessoa como ele, não só pelo fato dele ser famoso, mas pelo fato dele ser uma pessoa do bem, que já ajudou muita gente. Frank Elling tinha 21 anos quando foi vítima de um AVC em 2017 e teve morte cerebral. Ela estava grávida de dois meses, de gêmeos. A família e os médicos apostaram na vida. A jovem ficou na UTI, mantida por aparelhos, por quatro meses. Deu certo. O Azaf e a Ana Vitória chegaram ao mundo prematuros e ficaram três meses na UTI neonatal, até poderem ir para casa. Foi nesse momento que a história da família cruzou com o Gugu. Nós conhecemos as crianças através dele, ele que entregou as crianças no nosso colo. O apresentador ajudou a família humilde, que recebeu um enxoval completo e o quarto das crianças. Gugu também deu conselhos que ficaram para sempre. Nunca desista, ele falou. Mesmo quando você está passando a maior dificuldade da tua vida, nunca desista. Gugu acabou virando uma espécie de padrinho dos gêmeos. Por isso, a dor por aqui é da perda de alguém da família. Até porque a história do apresentador tem muitas semelhanças com o que eles viveram. O fato da morte cerebral, o fato da doação de órgãos e o fato dele também ter filhos gêmeos, né? Então, é uma história que se coincide, né? Acostumado a acompanhar Gugu na TV, o pai das crianças diz que a televisão nunca mais será a mesma. Sempre ouvia reportagens, as coisas dele, e hoje não vai ouvir mais. Vai estar sempre faltando algo, né?